Bendize minha alma ao Senhor, bendirei ao Senhor toda a vida, cantarei ao meu Deus sem cessar. Não ponhais vossa fé nos que mandam, não há homem que possa salvar. Ao faltar-lhe o respiro ele volta para a terra de onde saiu. Nesse dia seus planos perecem. Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu bom dia a você, meu irmão. Bom dia a você, minha irmã. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Quero convidar você a interagir conosco, a assistir nós ao vivo pelos canais sociais. Entre lá, Rádio Grande FM, pelo Facebook e pelo Youtube. Meu agradecimento pela sua participação conosco. Dou graças a Deus. Eu fico grato também que eu encontro pessoas que são denominações evangélicas e diz que nos ouvem. E os católicos também ouvindo o pastor Idelmar. Isto é a maior riqueza, é a alegria para nós. Sabemos que o Evangelho está penetrando nos corações. Sem nome, sem placa. Que Deus nos abençoe, Deus nos dê a alegria de sermos felizes. Eu leio para nós Deuteronômio 4, 39 e 40. Diz, reconhece hoje e grava-o em teu coração que o Senhor é o Deus lá em cima do céu e cá embaixo na terra e que não há outro além dele. Guarda suas leis e seus mandamentos que hoje te prescrevo. Está aí. Deuteronômio, Pentateuco, que diz sempre as normas antigas que direcionavam as pessoas à obediência ao Deus. Ao ter o Deus como o único de suas vidas. E hoje, eu acho que está havendo uma necessidade, sim, de nós termos Deus como único. A promessa de hoje, incansável a nós, é de que nós nos aperfeiçoemos cada vez mais para ganhar dinheiro. E olha, com todo o respeito, eu faço muitas exéquias. São os momentos de orações nos funerais. Eu não vejo nada que aquela pessoa leva no caixão. Vejo, eu faço o enterro de jovens, de adultos, de pessoas idosas. Tudo vai. Então, gravar no nosso coração o nome de Deus é ter presente Ele em todos os momentos. Em todas as ações que vamos realizar. Sempre colocar Deus ali na frente. Para que realizemos obras humanas, mas de acordo à vontade do Deus Criador. Mas como é possível? É lógico que é possível. Porque você já gravou em seu coração. E seu pensamento traz todos os momentos. Aquilo que você vai fazer. Senhor, ajuda-me. Dá-me a tua palavra. Dá-me a tua mão para que eu faça segundo o teu agrado. E isto vai acontecendo. E isto vai acontecendo de forma prazerosa. Olha o que diz o Salmo que eu li, 145. É feliz todo homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó. Está vendo? Como nós temos uma riqueza incalculável. E a riqueza maior que podemos alcançar é a felicidade no lar. É a paz no nosso lar. É ter a alegria de chegar em casa, encontrar a esposa ou o esposo, se é a esposa que trabalha, com os filhos. Em alegria, em harmonia. Ninguém tira isto. E isso é Deus que dá. O Senhor fez o céu e a terra. É uma confirmação que o salmista dá. Fez o mar e o que nele existe. Nada daqui nós fizemos. A única coisa que nós temos certeza que nós fazemos é transformar. É modificar. Muitas vezes pra melhor. Muitas vezes, a maioria das vezes, pra pior. Por exemplo, a nossa fauna está se acabando. O desmatamento é o homem que faz enganância, né? Eu fico olhando assim, a imensidão de plantações. E a gente come tão pouquinho, não é mesmo, queridos irmãos? Então vamos caprichar mais no amor a Deus. No apego às coisas de Deus. Porque a Bíblia fala tanto pra que a gente se apegue em Deus. Hoje ele diz, coloque grave, inculca em você que Deus é o Senhor dos senhores. Queridos irmãos, queridas irmãs, Deus possa vos abençoar grandemente e vos dê alegria. Jesus Cristo, esplendor do Pai, nos ilumine com sua palavra. Cheios de amor e o invoquemos para o nosso dia a dia a cada vez melhor. Fiquem com Deus, meu abraço, meu muito obrigado a todos vocês. Bom dia!